Sofrimento dos meus olhos negros, mas, mas crescendo em graça, e só, são os meus vários sedutores, que eu encantar, tu não inventam a paixão, só, 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 só. Tchau! Só caiu um dia nos teus braços Não me volta a liberdade Eu não controlo os teus braços Que te procuro pra te andar Agora só pôs aí No momento de adoro E vou pisar tu boquinha Só pôs tuas Toda a sua teña Não dá Não dá tudo pra tuas Só pôs tuas Só pôs tuas Todo que ti derro Só pôs tuas Certo de choupar 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos. Vamos, vamos.